Música A gente está apoiado aqui num mirante desse castelo que chama Chateau de Villandry em Villandry na região do Vale do Luar na França A gente já passou por algumas cidades como Marseille, Nîmes Lourdes e agora chegamos aqui a Villandry, o nosso ponto final da viagem O lugar é uma construção da Idade Média que depois ela foi reformulada ela foi restaurada no período renascentista e onde ganhou as principais características como o jardim são quatro jardins diferentes em diferentes níveis como Horta, Jardim do Amor, Jardim do Sol Jardim Aquático e abriga aqui segundo o governo francês os jardins mais bonitos da França Bom, o turismo de Cetra ele está na França nós estamos em Blois neste momento eu estou aqui com o Simon Janet Bom dia, boa tarde que é um guia de turismo aqui local ele é da região do Vale do Luar onde nós estamos Simon, explica pra nós explica pra esse povo que assiste o turismo etc qual é o turismo esse turismo que se pode fazer no Vale do Luar e o que a gente vai ver tanto aqui em Blois quanto em Vila Andri quanto nas outras cidades que vamos passear é uma mistura de turismo cultural e de visitas de adegas para provar os vinhos e turismo gastronômico e os castelos são castelos do início do século XVI quase sempre com jardins ao redor dos castelos os castelos mais famosos são Vila Andri Chambord Chenonceau Amboise e aqui o castelo de Blois a gente está agora no interior do castelo de Chambord e o interessante aqui eu vou até te dar pra mostrar é que quando você compra o teu ingresso você tem a opção de pagar mais alguns euros pra ter esse tablet na verdade são 8 euros que você paga mais pra ter esse tablet e aí tem um negócio incrível que é uma interatividade quer ver? se você tem uns medalhões colocados estrategicamente claro e aí nós estamos aqui na data queria filmar isso aqui a data é 2015 a data de hoje e aí quando a gente coloca aqui ele está indo pra 1539 e aí começa a abrir um novo panorama um novo painel e pra onde você mexe pra onde você vira você vê como era é uma 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 recriação do ambiente em três dimensões que dá pra você ali o fogo na lareira é muito incrível isso então é uma visita que a interatividade ajuda a a conexão com o tempo então vale a pena visitar que está certo que está certo que está certo que está certo a você está certo isso é um